O presidente Benvenuto Júnior, presidente da Neste, Associação Nacional de Engenharia e Segurança do Trabalho, nos indicou, engenheiro Francisco Machado, engenheiro Milton Ribeiro, engenheiro Delfino Lima, para elaborarem a Carta de Recife, oriunda do 24º Congresso Nacional de Engenharia e Segurança do Trabalho. Um belíssimo congresso. Essa carta foi elaborada nesses dois dias, iremos aprovar hoje em Assembleia Geral, no fim deste congresso, visando apresentá-la à sociedade brasileira e, principalmente, à Comissão de Transição do Governo Lula, que assumirá o país em 1º de janeiro. Essa carta fará parte de um ofício indicado ao Alckmin, que coordene este grupo nacional, visando defender os nossos pleitos nas comissões técnicas ali instaladas. Dentro dos itens desta carta, nós temos, foram destacados três itens de grande importância. O primeiro é referente à regulamentação das normas de segurança, de uma legislação específica para a saúde e segurança do setor público, tanto no Judiciário, Executivo e no Legislativo, e que atinge as esferas, municipal, estadual e federal. Também tivemos, neste, um item muito importante relacionado a tratativas para unificação dos requisitos para insalubridade e para aposentadoria especial, unindo aí os mesmos princípios para a NR15 e a legislação referente à aposentadoria previdencial. E outro tema, outro assunto que está na carta, que é de fundamental importância, é que seja fortalecida a Fundacentro para que ela retome a sua fama de a maior instituição de pesquisa na área de segurança, saúde e trabalho da América Latina, e que hoje ela não está como deveria. Então, esse documento pede a retomada dessa instituição aos valores que ela sempre teve de respeito e de admiração por todos os brasileiros. Obrigado. Obrigado.